E aí, missão, beleza? Vamos aqui para a missão 4 agora, vamo lá. Graças a Deus, acho que esse aqui eu anotei. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Aurora! Uau! 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 Aurora! Uau! Skate! Próximo vídeo então a gente faz aqui a missão 5. Valeu por terem assistido e até a próxima!